Vai! Firmam essa guarda, Cris. Mais firma essa guarda. Mais colada em você a guarda. Aguardo. Mantenha ela colada em você, Cris. Põe um saco. Tá com saqueira, tá com saqueira, gente? Não. Não, vixi, maria, deve ser. Vai, Cris. Não deixa ela te atingirar. Basta, olha aí. Ela vai te atingirar. Isso. Boa. Bateu, saiu, deixa ela aí. Isso, certinho, você tá fazendo. Olha isso. Boa. Respira. Boa, muito boa. Combina com o fute agora. Boa, tá certinho. Vem onde é que tá perto aqui, ó. Ninguém falou o tempo, não? 40 segundos. 40 segundos. Boa. Boa. Bateu, saiu. Tá certinho, agora respira. Cadê o chute? Ae, termina com chute, Cris, também. Termina com chute. Bateu, saiu. Agora sai. Ah, meu. Ah. Ah. Vai, vai. É isso? É esse? Vai, tem um boi. Pra cima, pra cima, Cris, concentra. Nós aqui, apanhou, saiu e volta. Tem um espaço aqui, ó. Despego. De novo. Procura a distância e começa você. Deixa ela começar. 3, 2, 1. Aê, deu!